Estamos de volta agora com as dicas da Agenda Cultural. O Ocidente Acústico de amanhã traz o projeto Flash and Blood, que homenageia os músicos Johnny Cash e June Carter. O show começa às 22 horas. Está em cartaz do Santander Cultural a Mostra Cinema Independente Americano. Foram selecionados 20 filmes iniciais da carreira de diferentes diretores, como Martin Scorsese e George Romero. Ainda vão ocorrer sessões comentadas dentro da programação. Não vou botar ele. E a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro inaugura a temporada de Conceitos Oficiais nesta segunda-feira, na próxima segunda-feira, com a obra Paixão Segundo São João. E nós recebemos o maestro Antônio Borges Cunha para falar da programação. Tudo bem, maestro? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. 2014 começando aí com uma obra grandiosa de Bach, composta em 1726, para a Sexta-feira da Paixão. Então a Paixão é segundo o Evangelho São João, assim como tem a Paixão São Mateus, que é segundo o Evangelho São Mateus. Eu posso dizer que a Paixão é muito semelhante a uma ópera. Porque nós temos os personagens, o evangelista, que vai narrar a história dos últimos dias de Jesus, do julgamento, da crucificação. E temos o Jesus também como personagem, e Pilatos, que foi o político que condenou Jesus Cristo à morte. Então o tema dessa obra é muito atual. É muito atual, porque sabemos que Jesus foi um grande líder, e essa liderança causou desconforto para as lideranças políticas da época. E tem o coral, tem os solistas e tem o coral. E o coral representa, nesta obra, a comunidade que apoia Jesus cantando os hinos, os corais luteranos, e também faz a função de manifestação de massa, de quebra-quebra, como nós temos hoje. Exatamente isso. Quem são os solistas, Roester? É o Marco Lisenberg, que domina perfeitamente o alemão. O idioma dele é alemão. É toda cantada em alemão. E ela é cantada em alemão, com legenda. Com legenda. Ah, que interessante. E o Jesus é o Ricardo Barpe, e o Pilatos é um barito aqui de Porto Alegre também, que é Carlos Serapião. Temos também, importantíssimo, a parte de solo das áreas de meditação, como tem na ópera, a parte de contralto vai ser cantada por contratenor, que é um cantor, voz masculina, fazendo a parte de contralto, com aquela voz de contratenor, a voz aguda, como era feito na época. E temos também a participação da soprano Cíntia de Los Santos. Maravilha. Essa é a abertura da temporada, na próxima segunda-feira, a procura de ingressos está bastante, quero incentivar o público para que reserve seus lugares. E depois, em maio, vamos apresentar uma obra que recém foi estreada, que é a Metafísica Sinfonia Coral. É uma obra em cinco movimentos, que foi estreada no dia 28 de dezembro de 2013. E agora vamos apresentá-la no dia 7 de maio, no Teatro São Pedro. Essa obra é de quem? Essa obra foi composta a partir, inspirada nas ideias de Antônio Meneghetti, que criou o Recanto Maestro, que é um centro de arte e humanismo. E o Wagner Cunha fez uma releitura dessas ideias e a orquestração. Então, é uma sinfonia grandiosa, em cinco movimentos, para grande orquestra, orquestra com 70 músicos, coral de 60 vozes e cinco solistas, com a participação da Carla Mafioletti, que vem da Europa especialmente para esse concerto. E, em junho, teremos o Yamandu. Yamandu fazendo a estreia aqui no Rio Grande do Sul, do Concerto Fronteiras, que ele é recém-composto. Concerto para violão e orquestra? Concerto para violão e orquestra, que ele compôs. Nós vamos fazer a estreia no Rio Grande do Sul. Já fez a estreia com outra orquestra. E vamos tocar outra vez uma suíte que eu encomendei para o Yamandu. Que é uma suíte... Não, não, da suíte tem aqui ou não? Nesse programa que eu fiz, é suíte retratos, ou suíte repertório? Não, não tem. É, eu já esqueci. Suíte de retratos, né? Mas não é a suíte de retratos, o suíte de retratos é do Radamés. Do Radamés. Esta suíte, fui eu que encomendei, fico muito feliz, porque eu estou sempre incentivando a criação de novas obras para atualizar o repertório da orquestra e trazer público interessado em coisas novas. O que essa suíte tem de interessante? Primeiro porque é do Yamandu, tem raízes aqui no Rio Grande do Sul e tem seu conhecimento com a música internacional, com jazz, e ela é para violão solo e acordeão solo, com o bebê Kramer também. Oh, maravilha. E temos um Fagundes lá que vai tocar a bomba legueira com a orquestra. Ah, o Ernesto. Ah, o Ernesto. Maestro, vai ser um pouco essa tônica da temporada de 2014, quer dizer, obras clássicas, estreias, compositores. E o Maestro Cunha também, eu também tenho minha peça aqui, para encerrar a temporada, a Pedra Mística, também para cor e orquestra. Mas, não quero lhe interromper. Não, é essa a ideia, né? Essa é a ideia, que é parte da minha maneira de ser. Eu não consigo dividir música, fragmentar música popular, música erudita, ou música de raiz, ou música... Eu vejo que nós não podemos deixar de ser o que somos, disse o Bebeto Alves para mim, antes dele falar aqui. Então, ele já está dizendo justamente, não podemos deixar de ser o que somos. Vamos continuar criando da maneira que nós somos, que nós acreditamos. E eu acredito que a música de orquestra, num espaço nobre como o Teatro São Pedro, tem a responsabilidade de uma inovação permanente e de conquistar públicos que vão lá buscar uma conexão com si mesmo. O público tem que se sentir fazendo a música também. A música não é feita para o público. O público tem que estar envolvido com a música. Então, ele tem que se sentir representado pela música que se faz. Então, as interpretações do repertório histórico precisam ser inovadas. Aí também tem um processo criativo, tem interpretação, e trazer estreias, obras novas. E aprimorar as obras que fizemos nos últimos anos. Maestro, ano passado, aqui nesse espaço, eu e o Newton lhe entrevistamos e falamos sobre, já no ano passado, essa ideia de misturar, de romper as fronteiras. Exatamente. Não existe mais música erudita, nem música improvisada. Nós tivemos, ano passado, o concerto do Edu Martins com o Dave Liebman, que realmente rompeu essas fronteiras. Acredito que esse concerto do Diamandu vá fazer a mesma coisa, além da metafísica, a sinfonia coral, e a sua própria peça, que também trafega por uma fronteira não muito bem definida. Exatamente. São identidades que a gente traz, ligações com toda a nossa história. E eu posso dizer que também essa peça de Bach tem a nossa marca aqui. Não é simplesmente pegar uma partitura e reproduzir. Por isso que eu estou dizendo, é uma peça atual. O tema da peça, que foi baseado no Evangelho segundo São João, também pode ser interpretado como uma manifestação atual, que nós estamos acompanhando nos nossos dias. Maestro Paulo, obrigado pela participação de vocês aqui. Que legal. Vamos acompanhar toda a temporada aí, né? Muito obrigado. A orquestra de câmara do Teatro São Pedro. Lembrando então que A Paixão segundo São João acontece na próxima segunda, dia 14 de abril, 9 horas da noite, lá no Teatro São Pedro. E informações aí no site do Teatro São Pedro. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. E nós encerramos o programa com um pouco mais de Bebeto Alves, que se apresenta no dia 23, lá no Estúdio Clio. Tchau e até a próxima edição. Tchau. Tchau.